O Roteiro começa pela Rodovia dos Tamoios. No quilômetro 55, entre na estrada Pitas-Salesópolis. Siga devagar e aproveite para admirar a paisagem, principalmente os pequenos bairros à beira do caminho. Depois de subir a serrinha com 30 quilômetros de viagem, pare no Rancho do Zebim. Conheça no local a Cachoeira do Paraitinga, em meio à mata. Depois de refazer o forgo com esta beleza, siga em frente. 500 metros adiante, entre à esquerda, em direção à nascente do Tietê. Dois quilômetros adiante, vale uma parada no recanto rural. O prato da casa é a costela no bafo. Mais seis quilômetros, chega-se à nascente do rio Tietê. Parada obrigatória para conhecer onde começa um dos rios mais importantes do estado. Aí, tem até aula sobre a importância dos rios para o meio ambiente. Temos aqui os peixinhos. Vocês vão olhar na ponta da varinha. Aonde a gente puxa a varinha, esses guardos vão atrás, olha. Olha lá. E a gente só conseguiu isso com os peixinhos, porque sempre dá-se uma mexida aqui no fundo. Quando mexe aqui no fundo da nascente, a gente libera um pouco de matéria orgânica natural, micro-organismos. E aí os peixinhos descem ali comer. E eu comecei a fazer isso para mostrar que lá em São Paulo se faz o desassoreamento do rio Tietê. Tiramos as matas, vem a chuva, causa erosão. Aquela erosão é carregada para dentro do rio, causando o assoreamento do rio. Então, precisa desassorear o rio. Só que lá em São Paulo, em alguns córregos, quando se passa a máquina para tirar o excesso de areia, o que sai junto com a areia? Lá em São Paulo, principalmente naquela montanha de areia, na marginal do Tietê lá. Pneu, garrafa para lixo. Pneu, garrafa, sofá, geladeira velha. E quando eu mexo aqui no fundo da nascente, não sai nada disso. Simplesmente sai matéria orgânica natural. Não sai pneu, não sai garrafa, não sai sofá, não sai nada disso. Continue pela estradinha e depois de 6 quilômetros, você chega à estrada que todos chamam de intermediária. Siga em frente e nos próximos 5 quilômetros, pare para conhecer o Vale do São João. Logo adiante, a presença de um morador solitário. Como é que é morar num lugar desse que é bom? Rui não é. Eu aqui estou com 8 anos. Não é bom? O que tem aqui para fazer? Aqui é calipo, mandioca, cana. Só trabalha na roça? Só trabalha na roça. Conta própria ou não? Conta própria. Aí vende aonde as coisas? Aqui, o que parece a gente vende. Parece alguns de quitando, a gente vende. Abacaxi, às vezes a gente da rua mesmo passa, leva. Tem muito bicho ainda por aqui? Bicho tem. Só que matar ninguém mata, né? O que que tem? Hã? O que que tem? Ah, tem anta, paca, tatu, gambá, tem vários. Nesta região, as plantas medicinais nascem em qualquer lugar. Então, esse aqui é o ditado antigo, não enche os pacovar. Que é essa planta que dá um cachinho que é calmante. Logo adiante, uma nova parada obrigatória para admirar o Vale do São Lourenço. Próximo dali, procure a antiga capela de São Lourenço, que ainda permanece com suas pinturas antigas. De repente, a visão impressionante de uma torre de telefonia no meio da mata. Suba até lá e aprecie o visual. De volta à estrada, grandes pedras atraem os curiosos. Continue em frente, tomando cuidado, pois os carros começam a aparecer. Pare em pontos estratégicos para ouvir o som das aves e animais. E também apreciar a mata nativa e as flores silvestres. Música Música A partir do quilômetro 41, fique de olho nos ribeirões e cachoeiras à beira da estrada. Música Mais alguns quilômetros e novo trecho do rio é usado para banhos refrescantes. Música Descendo sempre devagar, mais uma parada e novas opções de banho. Música 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 No quilômetro 32, vale uma parada para um lanche. Música Ali, juntam-se os rios verde, pardo e do relógio. Música Música De volta à estrada, continue descendo e logo aparecem novidades, imensos viadutos que levam do nada a lugar nenhum. São coisas do Brasil. Música Música Mais 15 quilômetros de estradinha e chega-se ao bairro do Porto Novo. O mar está à espera como recompensa. Música 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 Música